Eu tô acordado e já faz tempo Olhando tudo o que aconteceu Repassando cada pensamento Vendo o que deu certo e o que não deu Foi o que era pra ser Foi, tinha que acontecer Depois de tanto eu e você Eu já tô cansado e vou pagar pra viver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu já tô cansado e vou pagar pra viver Eu já tô pensado e vou pagar a casa E não adianta me ligar que eu não vou atender Foi o que era pra ser Foi, tinha que acontecer Depois, tanto eu e você Eu já tô cansado e vou pagar pra mim Eu já tô cansado e vou pagar pra mim Eu já tô cansado e vou Foi, foi Depois de tanto eu e você Eu já tô cansado e vou pagar pra mim Eu já tô cansado e vou pagar pra mim Eu já tô cansado e vou pagar pra mim Eu já tô cansado e vou pagar pra mim Eu já tô cansado e vou pagar pra mim Valeu, seu Paulo! Eu já tô cansado e vou pagar pra mim Eu já tô cansado e vou pagar pra mim Eu já tô cansado e vou pagar pra mim